gente tô indo trabalhar olha o povo aqui que dá chuva tudo tomando banho de chuva tá vendo que é babado olha a cidade como fica gente porque a cidade é reta para tudo tudo tomando banho de chuva eu lembrei quando eu era criança é tão bom tô indo trabalhar vai tomar banho vai tomar banho para trazer olha a gente como fica a rua de chique porque a cidade é reta entendeu mas ela tem uma caída e os carrinhos para lá é subindo tá vendo aí vai descendo tudo que vai lá de cima vem para baixo aí quando chega lá embaixo no seasa aí fica tudo cheio de água com a cidade toda toda tá toda mana a menina essa chuva é tão bom para namorar eu adoro olha gente para isso ai eu quero carro desse gente ó dá para me presente tá aí aqui eu tô esperando a vã para me trabalhar gente vou chegar agora só seis horas da noite e aí o carrasco adoro me leva nessa cabine dupla e meu dia assim gente com chuva sem chuva eu fico feliz muito obrigado eu tava precisando gente tava muito 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 quente olha gente como é ó e gata vai lá viu como que é minha cidade babado interior mano eu tô toda molhada e eu vou trabalhar gente e aí eita que babado e gato você viu e aí você viu gente como que é e tal e chuva e vamos esperar a vã para ir trabalhar na boa vista as ruas todas ficam assim